E aí gurizada do Youtube Chegamos aqui no Miranda Para mais uma pescaria Pensa na correria Mas a gente chegou aqui Já arrumamos as coisas aqui no porto Já vamos descer para baixo Vamos ver o que vai sair agora Mas a expectativa é para pegar peixe amanhã mesmo Olha lá É capivara Chegar aqui no porto Aí o riozão Esse aqui que é o Miranda O famoso Miranda Vamos ajeitar as coisas aqui e partir O motor já está aqui no barco As coisas estão todas aqui, as traias Chegamos meio tarde aqui no rio Vou tentar dar uma acelerada E pegar algum peixinho Olha aí gurizada O rio está bem baixo Vamos ver o que vai sair Mostra o poção bom Cadê o passaguá? Cadê o passaguá? Pera aí Segure aí Segure aí Pegamos um aqui Pegamos um bicho aqui Pera aí Oi Cadê? 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 Armal Armalzão 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 Ah, ergue ele, ergue ele Vamos aí pegar Olha o botulado Olha o botulado Pegamos um armal aí Puto, não está machucado Pera aí, pera aí Caramba, está comendo lambaria esse cara O tamanho do bicho O cara é chato O tamanho do armal Aí, Rafael Você que pega os armalzão aí Aqui a gente está pegando também Olha aí Dá para lá Cuidado ele prender sua mão Bichinho come um aí, rapaz E é difícil até tirar de uma Pega ele e mostra ele assim depois Não dá não Perigoso? A boca derrubou Pode soltar Olha aí o tamanho do armalzão Mostra aquela Tu vira? Tu vira? Olha a tuvira que eu peguei aqui, gurizada Vou mostrar aqui para vocês Olha o tamanho da bicha Não vai fazer de piscar ela agora Olha o tamanho Tentar armar ela para ver se pega alguma coisa Aí galera do Youtube Aqui no pesqueiro Primavera Da Carmen Da Dona Maria Só olha aqui Dá uma olhadinha aqui Olha a Dona Maria ali Dá um joinha para o pessoal aí Dona Maria Pacupeba Frito na hora Só olha aqui para vocês verem Aqui é coisa boa Aqui é bom demais Olha aí pessoal Pacupeba Tem demais aqui no Rio Aqui é bom demais Aqui é só alegria Olha aí Só alegria Vem para cá conhecer aqui O Primavera Miranda Aqui é bom demais Um bom dia aqui Ó A gente está aqui tomando um cafezinho Aqui com a Dona Maria Tia Marlene Como que é o seu nome? Sileide 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 O Neza O Neza O Vado Mas rapaz O Rio Chuva Muita chuva E a gente está parado aqui Sem pescar Só olha aqui Dá uma olhada aqui Chuva demais Chuva demais A gente está aqui Doido para pescar Né Dona Maria? Exato A gente comemos peixinho frito aqui Que a Dona Maria fez Que bom E vamos ver se vai dar Não A Dona Maria é boa Ela cozinha bem E vamos ver se vai dar Bom para parar a chuva aqui Para a gente descer ali E tentar pegar uns peixinhos ali Está saindo os pacupeva ali Mas é Sentar né Olha aí pessoal Chuva pra caramba Olha o rio ali Bem ali é o rio Nesse pontinho preto Lá é o rio O rio Miranda Chuva demais Pegou a gente Só chove Agora ferrou em Chegamos um monte Na boquinha da noite Para pescar agora Olha o pessoal Tudo ali Quer pescar também não pode Esperar a chuva passar aí Aí a gente vai descer pro rio Olha Pessoal nós está aqui no porto Olha a chuva Pra vocês verem Olha Dá uma olhada Olha o pessoal Está bem aqui Pegando o pialzinho Vou mostrar pra vocês O pessoal está pegando o pialzinho Olha lá Olha os caras ali Mais dois aqui Lá a chuva Os pialzinhos estão comendo Só bagre Só bagre? O outro aqui está tremendo de frio Tudo molhado Tá fácil Cara, essa chuva não vai parar Vai ficar assim o dia inteiro Pronto Que horas que é agora? Agora já vai ser nove horas Olha aí pessoal Esse aqui é o rio Miranda Olha o tamanho do rio Embalhe água Embalhe água Parou? Você vai descer o ganevalho? Não, não vou descer Tá? Descer Deixa eu descer um pouco Tá aí Tendo um pouco Nossa, nem me descer Eu vi que os caras passam Quer dar uma tentada aí? Pode não, pode pescar Não, não vou descer Não, não vou descer Não Não, não vou descer Estamos molhando aqui Espera aí Vou ver Nada Ah, escapou Menor que eu peguei Que escapou Rapaziada do YouTube A gente tá aqui no Miranda Que nós pegamos uma chuva Chuva, chuva Mais chuva Perto na chuva A gente tá aqui ó Pestando na chuva Pegamos nada até agora Tem uma turma nossa ali Que pegou uns pacuzimpebo ali Um pacuzimpebo ali Um pacuzimpebo Um fial Isso aí Vai daqui negócio Manda um joinha aí Agora vamos Tentar jogar um Minhoca aqui ó Pra ver se pega alguma coisa aí Jogar uns lambari Entendeu Ah, mas é chuva demais Aqui ó Ó Ó o tempo Olha como que tá o tempo Só chuva Desiste não E a gente vai atrás Beleza Tenta Ir atrás de uns peixes Bom aqui pra vocês Pra tentar mostrar pra vocês Beleza Ó o vado pegou um aqui Vai vadinho Pegou um Vem, traz ele Pesado Pesado hein Pesado Olha isso Será que é um jaúzinho? Ou é um armário Pesado vado É jaú então É jaú então É jaú vado É jaúzinho Certeza Certeza Caramba Caramba Olha aí Olha aí Gureza Tá vendo aí Gureza Armal Armal Ele brigou bonito Mostra aqui na câmera Aqui vai A mãe do Armal Aí sim Mais pelo menos Armalzinho Vai tá bom Armalzinho Não vai pegar um peixe bom Ainda Calma aí E aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Uhul Aqui é o pintado Amor Amor Tira Lão É serra Aê briga bonito Aê galera É ele mesmo Não foi dessa vez E aí Armal Só tô pegando armal Hoje tá difícil Aí ó Tá difícil Aí grisado Tá difícil Caramba 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 Tem um Caramba Caramba Tem um Armalzão Aqui rapaz Tem um Bicho grande Soveu aqui Caramba Fijou Só tá dando armal Só armal Qual tamanho do bicho Grande o armal Olha o vado Ele já arrumou Na caia dele Só armal É só armal Hoje só tá dando armal Só armal E aí Dá malzão Só armal Vamos lá. 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 Amém. Vamos lá. 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 Vamos lá.